Você só aprende, eu vou repetir aqui pra câmera lá, você só aprende se existir neuroplasticidade no seu cérebro. As pessoas, elas reclamam pra mim, Elson, justamente assim. Cara, eu não consigo ficar estudando. Eu sento pra ler uma coisa e eu não consigo lembrar. Se eu leio, parece que eu esqueço o parágrafo logo adiante. E por que eu tô colocando essa pergunta pra você? Porque eu acredito que existem formas de estudar. Eu te confesso, eu não consigo ensinar as pessoas a estudar. Eu consigo falar pra elas o que funciona comigo, algumas coisas que funcionam comigo. Agora, eu percebo que você conseguir estudar é uma questão também de neurociência, à medida que, se você segue o que é o fluxo fisiológico do cérebro, você vai ter uma facilitação. Não é que vai ficar fácil, é que você vai ter pelo menos um caminho. E que não é só uma forma pedagógica, é uma forma de progressão, é que nem uma carga. E aí, o que eu explico pros meninos? Falar, olha, dentro das poucas coisas que eu posso falar pra eles, olha, você não vai acordar amanhã e vai estudar 16 horas, porque você não vai conseguir. É a mesma coisa que falar pra um sujeito que tá entrando na academia, fazer supino com 350 quilos. O agachamento com 290, com um pé só. Não vai, ele é um esforço também. Isso que você fala sobre esforço, sobre a situação desconfortável, sobre estressante, isso é válido para o aprendizado? É bacana, porque sempre quando a gente vai falar sobre estudo, o exercício físico é um paralelo que é quase perfeito. É mesmo? Metaforicamente falando, um cérebro é muito parecido com um músculo, porque quando mais você exercita, mais ele fica bom e eficaz, tanto em gasto metabólico, quanto em uso, quanto em tempo de uso, quanto em eficácia de uso e tudo mais. Quando eu venho me perguntar de estudo, cara, Eslin, é umas perguntas que às vezes eu recebo, cara, que eu fico pensando, essa pessoa tá errada em múltiplos camadas que eu nem sei como que eu começo a responder ela. Como que eu aprendo mais? Cara, primeiro, você tem que ter uma base pra florescer um bom estudante. Que é o quê? Você ter alerta. Não existe cérebro que aprende sem alerta. O aprendizado depende de alerta. Isso já foi demonstrado demais, cara. Um pesquisador chamado Merznik, um cara pica na área de neuroplasticidade, você só aprende, eu vou repetir aqui pra câmera lá, você só aprende se existir neuroplasticidade no seu cérebro. A neuroplasticidade é a mudança das células do seu cérebro via experiência. Então o estudante que chega pra mim falando assim, cara, eu não consigo aprender, eu não consigo estudar direito, eu tenho dificuldade, aí ele vai lá e fala pro Paulo na caixinha ou no banha, fala, eu não sei o que acontece, eu leio três páginas e não entra nada na minha cabeça e aí eu fico com preguiça. Você não consegue uma boa capacidade de estudo se você não tiver alerta. Se você não ter alerta. Cara, e o alerta, ele é o oposto do sono. Então você precisa dormir bem pra conseguir ter uma capacidade de... Estar na alerta. É o início, é a base, é a terra. É tipo se você quer plantar um pé de limão, um pé de laranja, você tem que ter uma terra possível ali. E essa terra é o alerta. Depois que você tiver isso, aí você tem que ter um ambiente favorável, um lugar que você tenha silêncio, uma estratégia de estudo, o que você vai estudar. E principalmente, cara, motivação. Eu tenho uma aula lá no reservatório de dopamina que eu fiz, que chama Como Aprender a Gostar de Estudar. Não é sobre como estudar. Técnica, não é técnica de estudo. É como aprender a gostar de estudar, onde eu tento explicar pra pessoa como usar o sistema de recompensa dela Eu vou te falar uma coisa que é meio óbvia, mas você vai explicar isso. É muito mais fácil a gente estudar de uma coisa que a gente precisa de uma coisa que a gente não precisa. É que a necessidade, o medo é motivacional. Meu pai comprou um carro. Ele vai ter muito mais interesse em ler o manual e aprender sobre esse carro do que se ele tivesse que ler esse manual pra nada. Sim, com certeza. Se eu preciso editar um vídeo, que foi o que aconteceu, eu aprendi muito mais rápido do que se eu fizesse um curso de edição e não tivesse uma coisa prática pra usar aquilo. Com certeza. Você ter o estudo, e é isso que eu ensino na aula, você ter o estudo atrelado a uma recompensa, isso ajuda você a ter motivação pra estudar. Então o que você vai ganhar estudando? E medo. Medo? Medo. Você tem que ter medo, cara. Medo do quê? Como é que você não tem medo? Medo de sucesso. De bombar na prova ou de... Fazer cagada com os pacientes, não tratar direito alguém, não conseguir evoluir, outros canais... No caso do carro do meu pai, de... Estragaram lá na puta que pariu e não sei o que fazer. Não sabe o que arrumar. Outros podcasts, atropelar o teu porque você, a edição tá ruim. Tem que ter medo, cara. Então medo sim, até porque o cortisol, que é um dos hormônios do medo, ele é neurotrófico. Exato. Não é à toa que o cortisol é neurotrófico. Por quê? Numa situação de medo, o que você tem que fazer? Reagir. E lembrar, né? Exatamente. Eu não sei se as pessoas sabem, mas o estresse pós-traumático, que é um transtorno, é uma super memória. O quê? Claro. Sim. Você foi assaltado na rua escura, aí você começa a ter medo de todas as ruas escuras porque você não esquece que foi assaltado na rua escura. É uma super memória. Você tem medo de escuro, você tem medo de rua, você tem medo das associações. E é importante, cara. Eu sei que é estranho, mas... É importante evolutivamente você lembrar de onde que aconteceu uma cagada com você. Claro. Você não fazia de novo. Fazia de novo, né? Só que o problema é que às vezes isso generaliza no seu cérebro para outras coisas. Então você tem medo de descer aqui no escuro. Não foi aqui que você foi assaltado. Foi escuro que você foi assaltado. Eu acho que é legal a gente levantar isso porque tem dois caras que eu gosto muito, assim, e que tem relação com isso. Um, Steven Pinker, que tem esse livro, How the Mind Works. E um dos livros que eu me surpreendi, que eu achei que ia ser um livro estranho, ranheta, mas que eu gostei bastante, de um cara que chama Rick Hansen. Ele escreveu um livro que chama A Mente de Buda. Por que que é legal? O Steven Pinker, ele fala que a inteligência, você tem duas formas de trabalhar o cérebro. Primeiro, a forma objetiva, que é ele categorizando informação. Então, por exemplo, o que que é uma jujuba? Uma jujuba, ela tá dentro do grande grupo das comidas, no subgrupo dos doces, dentro dos sobremesas, dentro daquilo que é o snack rápido, dentro do que é sabor de fruta, dentro do que tem bastante açúcar. Isso é a jujuba. Então, uma das habilidades do cérebro e a forma dele aprender, ele é agrupar. Por isso também é a nossa grande capacidade ou a grande tendência que a gente tem de criar padrões. Economiza energia, muita energia. Exatamente. E a outra coisa é a nossa capacidade de controle de emoção. Por quê? Quando você tem a categorização de informação, ela não transforma as suas ações. E que as emoções são necessárias para que exista ação. Então, a emoção participa também, de certa forma, da inteligência. À medida que a emoção é o trigger para a ação. E aí a gente tem as seis emoções básicas. Então, tristeza, medo, aversão, raiva, surpresa e, finalmente, alegria. E que essas emoções, elas trabalham para modular a sua ação. E que dentro dessas, bom, pelo menos ele falando, dentro dessas, a mais importante seria, surpreenda-se você, não é a alegria, mas é a aversão. Que a aversão te mantém vivo. O que é a relação com o Rick Hansen? No livro dele, O Cérebro de Buda, Buda's Brain, ele fala muito sobre o que é a doutrina budista, mas ela é vista sob uma ótica de neurociência. Por quê? Porque quem que é esse Rick Hansen? Ele é um psicólogo, um terapeuta, formado nos Estados Unidos, que tem uma série de trabalhos, mas que ele fala de três que são os pilares do budismo. Basicamente, virtude, concentração e sabedoria. Virtude, você ter um propósito. Concentração, de você conseguir ter a capacidade de foco em uma situação. E sabedoria, capacidade de você ter um pensamento elaborado. Só que essas coisas, e aí a gente está com o Wesley aqui, a gente desenvolve, certo? E que isso tem relação também com a nossa capacidade de estudar, e de principalmente, não só gostar de estudar, mas você achar importância no que você está fazendo. Eu vou te ser muito sincero. Por exemplo, música é matemática. E eu aprendi a tocar violão. Para que eu aprendi a tocar violão? Eu tinha um motivo muito importante, né? Eu queria tocar violão para o Roberto, que era uma motivação muito forte para mim. Então eu fiquei, peguei o violão, blam, 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 blam. Até saiu uma música, saiu. E é uma forma de estudo. Então, talvez se eu fosse pegar qualquer outro instrumento, ou se eu fosse sem contexto, nunca ia aprender a tocar outro instrumento. Porque eu tinha um motivador muito forte, né? Então, eu acho que vale a pena, Wesley, a gente elencar algumas coisas, já que a gente está aqui, e já que a gente estuda bastante. E não necessariamente porque a gente gosta, né, daquele determinado assunto. Por exemplo, às vezes a gente tem que olhar coisa que a gente não gosta de olhar. A gente precisa, né? A gente precisa. Mas precisa. E para a gente o desafio é desenvolver o saco. Primeiro, fazer aquilo. Segundo, captar aquela informação. Terceiro, categorizar e elaborar essa informação. E quarto, saber raciocinar sobre ela e não responder a ela também de uma forma emocional. Ter aquilo guardado como se fosse uma informação. Porque é fácil você não gostar daquilo que você não concorda. O difícil é você respeitar aquilo que você não concorda e entender que tem momentos que aquilo representa uma variável importante da situação que você está vivendo. O que você está vivendo é o que você está vivendo.